Olá, muito boa noite para você. Está começando o nosso Jornal Terra Viva. Veja agora o que é destaque no agronegócio no Brasil e no mundo. Presidente Lula assume presidência rotativa do Mercosul. Milho desvaloriza 39% em cinco meses em Mato Grosso. A saca é negociada em média por R$ 35,00 no estado. Safra gaúcha de azeites de oliva bate recorde e registra quase 600 mil litros no ciclo atual. Estudo de campo mostra que biocarvão aumenta a produtividade do solo, renda de agricultores e sequestra carbono. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora aqui no canal Terra Viva. E agora a gente vai acompanhar que o presidente Lula está na Argentina e ele acaba de assumir a presidência rotativa do Mercosul. Na cerimônia, Lula defendeu a adoção de uma moeda comum para transações comerciais entre os países do grupo e também uma resposta contundente para a União Europeia. A adoção de uma moeda comum para realizar operações de compensação entre os nossos países contribuirá para reduzir custos e facilitar ainda mais a convergência. Falo de uma moeda de referência específica para o comércio regional que não eliminará as perspectivas as respectivas moedas nacionais. Embora já tenhamos uma área de livre comércio de fato com os nossos vizinhos sul-americanos, há espaço para ampliar e aprimorar os acordos comerciais com Chile, Colômbia, Equador e Peru. Retomaremos uma agenda externa ambiciosa para ampliar o acesso a mercados por nossos produtos de exportação. Estou comprometido com a conclusão do acordo com a União Europeia, que deve ser equilibrado e afigurar o espaço necessário para a adoção de políticas públicas em prova da integração produtiva e da reindustrialização. O instrumento adicional apresentado pela União Europeia em março deste ano é inaceitável. Parceiros estratégicos não negociam com base em desconfiança e ameaça de sanções. É imperativo que o Mercosul apresente uma resposta rápida e contundente. É inadmissível abrir mão do poder de compra do Estado, um dos poucos instrumentos de política industrial que nos resta. A ProSoja Brasil divulgou hoje as perspectivas de custo de produção e rentabilidade da safra 2023-2024 de milho. O grão desvalorizou 39% em Mato Grosso. E o repórter Felipe Barcelos traz os detalhes para a gente. 39%. Esse é o tamanho da desvalorização do milho em cinco meses no estado de Mato Grosso. Queda muito mais acentuada que a de fertilizantes usados no plantio, como cloreto de potássio, que recuou 24%, e fosfato monoamônico, que registrou queda média de 17%. Os dados foram apresentados na sede da ProSoja Brasil e confirmaram a sensação de muitos produtores de grãos que acreditam que os preços médios da soja e do milho recuaram mais que os principais insumos que estruturam o custo de produção. Essa queda que a gente observou nesse grupo dos fertilizantes foi neutralizada em parte que outros itens acabaram sofrendo alta, a exemplo dos sementes. E acaba neutralizando e então a variação do custo final da composição caiu menos do que os preços agrícolas praticados pelo produtor. E essa é a sensação que o produtor está olhando e tentando adequar com o cenário atual, no nível de preço que tem, qual é a tecnologia mais adequada que ele vai conseguir encaixar. Após alcançar uma estabilidade com preços que chegaram a passar dos R$ 80 a saca em maio de 2021, hoje o milho é negociado no estado de Mato Grosso, em média, por R$ 35 a saca. Mas há registro de valores ainda menores, que chegam a casa dos R$ 27. Para especialistas, o fator determinante para esse cenário é a grande oferta do grão no mercado. Principalmente nessa temporada, a oferta foi muito maior do que realmente o mercado consegue absorver. E quando isso acontece, naturalmente, a gente tem um impacto nos preços, realmente porque tem mais milho no mercado, desafio realmente de buscar compradores, quais produtos para exportação. E aí quando a gente vai para exportação, a gente briga com o mercado internacional que acaba precificando esse milho aos preços que acabam sendo negociados nesse momento. Para o presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Milho, uma das alternativas mais eficazes para melhorar o cenário daqui para frente é o Brasil conseguir aumentar, no curto e médio prazo, a exportação do grão. O que o Brasil precisa fazer esse ano é exportar, exportar muito, porque senão o produto aqui, armazenado, que não foi vendido, comercializado até agora, ele vai ocupar espaço da próxima safra. Então o Brasil esse ano deve se tornar o maior exportador de milho do mundo, acima de 50 milhões de toneladas. A desvalorização do preço da soja também foi assunto durante a apresentação. Segundo os pesquisadores, nos últimos dois anos, houve uma estabilidade nos preços que em Mato Grosso oscilaram de R$ 130 a R$ 180. No entanto, nos cinco primeiros meses do ano, os preços derreteram e a saca chegou a ser negociada a R$ 108, em média. Mas se a gente olhar sul do Brasil, Argentina, com o El Ninho forte, acaba impulsionando as produções, mas também Mato Grosso, por conta da logística, o prêmio acaba sendo negativo e intensificando maior as quedas, se comparado com o milho, por exemplo. Para Gauer, o momento para os produtores de soja exige cautela. A perspectiva é que a saca chegue a ser negociada, em média, a R$ 103, em Mato Grosso, no mês de julho. Acho que o ponto principal, a gente tem visto os preços recuando, já para a próxima temporada, principalmente março de 24, que é um mercado formador de preços para Mato Grosso. A gente viu um preço não muito favorável, o produtor realmente, nesse momento de decisão, até por isso tem impactado, talvez, o momento de decisão dele de ampliar novas áreas, até que a gente já vem projetando uma redução em relação ao potencial que nós poderíamos alcançar, mas estabilizando as áreas de cultivo para o Estado. Ainda durante a apresentação, a situação da armazenagem no Brasil foi colocada como um dos fatores determinantes para os preços praticados tanto da soja quanto do milho. Para 2023, a estimativa é que o déficit da capacidade estática de armazenagem passe de 118 milhões de toneladas em todo o território nacional. E olha só, as entregas de fertilizantes no mercado brasileiro tiveram uma queda de 4,4% nos primeiros quatro meses do ano, na comparação com o mesmo período de 2022, de acordo com a ANDA, a Associação Nacional para a Difusão de Adubos. O volume caiu de 11,36 milhões de toneladas para 10,87 milhões de toneladas. E o Silmar Miller, que já está aqui com a gente, vai analisar agora esses números. Olá, Silmar, boa noite para você, bem-vindo. Bom, Silmar, quais os fatores que foram determinantes para essa queda e quais os impactos para o agronegócio? Muito boa noite, Daiane, boa noite aos nossos amigos do canal Terra Viva. Olha, no primeiro desses primeiros quatro meses do ano, não há muita surpresa em relação a essa queda, porque boa parte dos fertilizantes que os produtores utilizariam na safra que já foi colhida, a safra de verão, são comprados lá a partir de julho, agosto, setembro do ano passado. Tanto essas compras já haviam sido feitas. Agora, chama a atenção aqui é o que pode vir pela frente com relação ao consumo e às entregas de fertilizantes como consequência aqui no Brasil. A gente viu até essa matéria agora uma preocupação muito grande com os preços do milho e da soja, estão muito baixos, em alguns casos abaixo do próprio custo de produção, dos próprios preços mínimos, oficiais de garantia. E isso deve levar o produtor a repensar o que vai fazer com a próxima área, com o próximo plantio, a próxima safra que começa a ser planejada já a partir de agora, no mês de julho. É a safra de verão aqui, soja, milho de primeira safra, também algum planejamento de milho segunda safra que é semeada mais no início do ano que vem. Como os preços estão muito baixos, o produtor vai querer economizar insumos para o plantio dessa nova temporada. Isso significa um potencial redução no consumo de fertilizantes. Então, é provável aqui que a gente vai ter, nesses próximos meses, um certo recuo no momento que normalmente cresce a demanda de fertilizantes, os produtores fazem os seus estoques para a partir de uma safra nova, normalmente a tendência é de um crescimento nesses meses iniciais do segundo semestre. Mas é provável que aconteça o oposto, exatamente por conta dessa situação muito ruim dos preços, especialmente as duas culturas que são, as principais aqui demandadoras de insumos do nosso agronegócio, que são a soja e o milho, que são grandes áreas de cultivo em todo o Brasil. E o produtor, especialmente esse produtor mais do médio norte do país, vai estar muito cauteloso em relação a investimentos em termos de fertilizantes, em termos de tecnologia nas lavouras, por conta exatamente dos preços muito baixos, da sua baixa rentabilidade, que essa safra está mostrando até agora, com preço muito baixo no mercado internacional, repercutindo diretamente aqui na receita e no lucro dos produtores brasileiros. Daiane. Certo, Silmar. E como fecharam os mercados aí nessa terça-feira? Bom, hoje foi feriado nos Estados Unidos, hoje é um feriado importante, é o dia da independência americana, 4 de julho, e não funcionaram as bolsas nem de Chicago, nem de Nova Iorque. Então, o mercado aqui interno também ficou um pouco órfão desses indicadores que são fundamentais para o mercado internacional. Funcionou, foram alguns mercados nacionais aqui, como é o caso do mercado financeiro, o dólar fechou o dia em alta hoje, 0,7%, R$4,84 a cotação da moeda americana. O mercado de ações caiu hoje, 0,5%, o índice Bovespa na B3, a 119 mil pontos e uns quebrados. Lá fora, um destaque importante para o petróleo, o petróleo fechou em forte alta hoje, 2,1%, contrato de setembro aqui, a 76 dólares e 25 centavos o barril. Por quê? Preocupações com novos cortes na produção, pelos dois líderes da produção mundial, que são a Arábia Saudita e a Rússia. Os dois prometendo novos cortes para tentar levantar exatamente o preço deles, o petróleo deles, para a sua remuneração. E isso acaba se somando a outros cortes que já foram feitos anteriormente e já se fala aqui que o somatório, se comparar esse período agora com o ano passado, na mesma época, nós estamos encaminhando aqui para uma redução na oferta mundial de petróleo de nada menos que 5 milhões de barris por dia. É muita coisa, isso é um item importante aqui em termos de corte e isso deve e fez já hoje com que o petróleo subisse de forma expressiva, como eu disse, 2,1% no mercado internacional. Aqui no mercado interno, cotações do mercado físico pouco oscilando aqui pela dependência que tem no mercado internacional. Nas nossas bolsas aqui, no caso da B3, o que se viu aqui foi o boi gordo hoje, praticamente estável hoje, pequena queda de 0,1% nos dois contratos mais próximos de referência no mercado futuro. Milho no mercado futuro da B3 em São Paulo subiu hoje, buscando uma reação depois de queda nos últimos dias, contrato de julho subiu 1,3%, o de setembro mais 2,2%, ou seja, uma reação expressiva aqui, mas não se sabe se tem subsistência, se consegue se manter nos próximos dias, já que a Bolsa de Chicago reflete os preços internacionais, que deve constar bastante fraco em função do crescimento da nova safra dos Estados Unidos. O café robusto é negociado em Londres, onde não foi feirado, contrato de setembro fechou em queda de 0,4%. E o açúcar refinado, também negociado em Londres, alta de 1,2% a 651 doses a tonelada. Esse é o retrato do mercado que funcionou hoje, neste feriado dos Estados Unidos, dia 4 de julho, o feriado da Independência. Mar, obrigada, viu, pelas informações. Ótima noite para você e até amanhã. Boa noite e até amanhã. A renovação das frotas de máquinas agrícolas tem um importante espaço no plano safra da agricultura familiar 2023-2024. Dos quase 72 bilhões de reais anunciados pelo governo para o plano safra da agricultura familiar, 30 bilhões, quase a metade, será destinada a investimentos. Crescimento de 24% em relação aos recursos do plano safra anterior. Uma das novidades agora foi o relançamento do programa Mais Alimentos, criado em 2008. Repaginado, ele vai incentivar a indústria brasileira a produzir máquinas e implementos agrícolas adaptadas às pequenas propriedades rurais e o acesso da agricultura familiar a esses equipamentos. Um pedido do ministro Paulo Teixeira. Da compra de equipamentos no Brasil. E o que nós estamos desafiando à indústria brasileira é produzir equipamentos menores e mais amigáveis à agricultura familiar, à mulher, ao processamento dos produtos, etc. Por isso, nós estamos agregando a isso as universidades, centros de pesquisa, Embrapa, etc., para chegar nessa finalidade. O Mais Alimentos terá juros de 5% ao ano, menores que os 6% ao ano da temporada 2022-2023, da linha destinada à aquisição de máquinas e implementos. A disponibilidade de crédito será de R$ 4,3 bilhões. As expectativas frente ao que foi apresentado são ótimas, pois o programa deve estimular mais o investimento do produtor rural, gerar mais emprego, gerar mais renda, além de contribuir, evidentemente, para um desenvolvimento mais sustentável e expansivo da nossa agropecuária. E a parte mais importante, as taxas de juros. Ou seja, elas foram achatadas, os prazos de pagamento mais alongados e planos de adplência. Já o Plano Safra Empresarial terá pouco mais de R$ 92 bilhões voltados para investimentos. Dentro desse cenário, há recursos destinados especificamente para a aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas por meio do Programa de Modernização da Frota de Tratores Agrícolas e Implementos Associados e Colheitadeiras, o Modern Frota. O governo espera atrair investimentos de grandes e médios produtores ao disponibilizar taxas de juros mais baixas. Segundo o texto do Plano Safra, a taxa de juros aplicada ao Modern Frota será de 12,5% e ao Pronamp Modern Frota, 10,5%. Agora, com o novo Plano Safra, com o novo Pronaf, que é a linha para pequeno agricultor, o juro está a 5%. A gente entende que isso vai, o mercado vai voltar a ter uma boa venda. Além do pequeno agricultor, o programa que voltou foi o Pronamp. Pronamp para o médio agricultor, com um agricultor e até 3 milhões de reais ano, o juro é 10,5%, que é um pouco mais barato que o mais tradicional que é o Modern Frota. O Modern Frota é o mais tradicional, mas custa 12,5% que seriam para os grandes agricultores ou para os médios grandes. Então, a gente acredita que o mercado deve retomar, que realmente estava muito parado nesse primeiro semestre. Então, estamos muito satisfeitos com o resultado do Plano Safra. Não significa, obviamente, que o valor aqui aportado para o normal Refrota, o Pronamp, o valor será suficiente para o resto do ano, para atender toda a demanda do produtor no ano Safra. Mas o governo também já sinalizou que há recursos adicionais ou haverá recursos adicionais caso seja necessário para atender essa demanda do setor. Segundo entidades ligadas ao agro, a cadeia da soja e do milho juntas demandam cerca de 50% do mercado de máquinas e implementos agrícolas no Brasil. Agora, com a disponibilidade de quatro linhas de crédito, Modern Frota, Pronamp e Modern Frota, Pronaf e linha em dólar, há grande potencial de impulsionar o mercado em um momento propício para a venda de máquinas, considerando a preparação para a safra de verão. O que tem é uma boa perspectiva. Você tem o pessoal que está falando de aumentar a área, esse ano principalmente para a milho e soja, e quando tem aumento de área precisa de mais máquinas, não tem máquinas sobrando no campo. Então, o produtor tem que comprar máquinas e tem que também trocar as máquinas antigas. Hoje, as máquinas modernas têm uma obsolescência muito rápida, seja pelo uso intensivo, seja pela tecnologia. A tecnologia embarcada hoje é muito grande e a máquina fica velha muito rapidamente. Com cinco anos, você tem uma máquina que está obsoleta tecnologicamente. E as máquinas mais novas sempre traz, vamos dizer assim, um grande benefício para o agricultor, o que faz com que ele está sempre trocando a máquina. E a seguir, mesmo com a pressão de diversos setores da sociedade, Câmara dos Deputados mantém a previsão de votar a reforma tributária até sexta-feira. E ainda, a safra gaúcha de azeites de oliva bate recorde e registra quase 600 mil litros no ciclo 2022-2023. E mesmo com a pressão de prefeitos, governadores e alguns setores da economia, a Câmara mantém a previsão de votar a reforma tributária até sexta-feira. O presidente da Casa, Arthur Lira, admitiu que não há consenso em torno do tema e que vai priorizar as pautas econômicas. Não há nenhum tipo de paixão pelo texto. Alguns governadores, como do Rio de Janeiro, de São Paulo, do Pará e outros, estão com o pleito de que os impostos que sejam tratados internamente em cada estado, eles façam essa arrecadação e a consequente repartição. Eu penso que o líder Agnaldo está se debruçando sobre qualquer sugestão que vise a contribuir para um texto que vá no mesmo espírito de desburocratizar, de simplificar, de dar segurança jurídica. Não há problemas com relação a fazer mudanças que propiciem mais votos. Nós estamos tratando de um coro muito específico, numa matéria muito delicada. Se fosse fácil, já estaria sido votada há muitos anos. Então, todo isso é para isso. E, nesse momento, ouvir os governadores é importante, ouvir setores é importante, fazer com que o texto chegue maduro para determinados setores com especificidade para que ele já entre com o apoio necessário é importante e vamos continuar a semana toda. A safra gaúcha de azeites de oliva bateu recorde e registrou quase 600 mil litros no ciclo 2022-2023. A produção de azeites da safra 22-23 do Rio Grande do Sul foi de mais de 580 mil litros, um aumento de 29% em relação ao período anterior. Esse índice também foi registrado no crescimento do número de fábricas, que atualmente está em 22, crescimento de 100%. O Estado plantou uma área de 6 mil hectares de oliveiras em 110 municípios. Os maiores produtores nesta safra são de Pinheiro Machado, Canguçu, Encruzilhada do Sul, Cachoeira do Sul, Dom Feliciano, Bagé, Santana do Livramento, São Gabriel e Viamão. O Rio Grande do Sul possui 340 produtores e 4 mil hectares diárias em idade produtiva. Ao todo, são 93 marcas gaúchas de azeite, um aumento de 32% na comparação com a safra 21-22. Nós temos, desses 6 mil e 200 hectares plantados, nós temos algo próximo aí de 60% que ainda já estão em idade produtiva e alguma parte desses hectares ainda estão a cada ano também voltando, tendo aí a sua produção. Então, nesse caso, a cada ano vai ser implementada uma nova litragem, por conta desse amadurecimento de pomares. Nós tivemos aí um aumento próximo de 400 hectares em área plantada e isso tem sido aí uma notícia importante porque mais investidores, mais produtores estão entrando dentro da produção, de azeite aqui no Brasil. No interior de São Paulo, um tanque de 3 toneladas se desprendeu do caminhão e rolou pela rua abaixo. Só parou a atingir o muro de uma casa. Por sorte, ninguém estava no caminho. A Defesa Civil de Várzea Paulista disse que o tanque que é utilizado para armazenar gás mas estava apenas com areia no momento do incidente. Já pensou em uma gasolina sem petróleo? Pois é, uma empresa está desenvolvendo uma tecnologia que recicla o próprio gás carbônico presente no ar e transforma em combustível. É o que a gente confere agora na reportagem. Há muito tempo, o homem atravessou o caminho da natureza de forma prejudicial. E está na hora de mudar isso. A última ideia é fabricar gasolina sem petróleo, ou seja, sem agredir o meio ambiente. O combustível já está sendo produzido e testado na Patagônia chilena com suas paisagens exuberantes. Na cidade de Punta Arenas próximo ao estreito de Magalhães essa planta produziu já neste ano por volta de 130 mil litros. Nós estamos agora numa segunda fase que é escalar a capacidade dessa planta. Então nós esperamos nos próximos anos chegar a 55 milhões de capacidade de produção de combustível e até o final dessa década 550 milhões de litros. O vento abundante da região é usado para gerar energia limpa necessária ao processo. O hidrogênio é obtido a partir da água e combinado com o CO2. Com isso se tem o metanol que é refinado e usado para produzir a gasolina sem que nenhum poço de petróleo seja perfurado. Os automóveis são os principais emissores de gases do efeito estufa que são os vilões do aquecimento global. A proposta da gasolina sem petróleo é promissora. Capturar CO2 da atmosfera ou seja, o que já poluiu o meio ambiente e usá-lo na sua própria produção. É mais ou menos o que acontece com o nosso etanol. Queima-se o etanol, produz gás carbônico e o vegetal, a cana de açúcar, no crescimento, pela reação da fotossíntese, ela consegue absorver o CO2. É um processo também cíclico. Por isso que o etanol nosso é chamado de um combustível ecologicamente muito correto, muito bom, entendeu? Apesar de ter as mesmas características de uso da gasolina tradicional, a sem petróleo deve ser mais cara, com expectativa de ser vendida a 10 reais o litro. Uma das soluções é usá-la em misturas. Você pode misturá-lo ao combustível fóssil e com isso, da mesma maneira que nós fazemos aqui no Brasil com o etanol, você tem uma redução total da emissão de CO2. A seguir, a previsão do tempo para todo o país. E ainda... Estudo de campo mostra que biocarvão aumenta a produtividade do solo, renda de agricultores e sequestra carbono. É daqui a pouco aqui no Jornal Terra Viva. Nessa época do ano, chove muito pouco, né? No centro-oeste, sudeste, sul do país. O que acaba favorecendo as queimadas. Nas estradas, os incêndios aumentam o risco de acidentes. Com o mato seco assim, não tem jeito. Basta um descuido e lá vem fogo. E esse período é propício para esse cenário. Basta uma bituca de cigarro atirada pela janela para vermos essa cena. O fogo rapidamente se alastra e a fumaça se espalha. Evitar de jogar a bituca de cigarro pela janela do carro, evitar a queima de lixo doméstico, queima de terrenos para limpeza de terrenos e a questão do balão também. A soltura de balão, infelizmente, as pessoas ainda soltam o balão e sim, vai colocar fogo em algum ponto da rodovia. Então o risco é muito grande na soltura de balão. E nesse ano de janeiro a maio, já foram identificados 119 incêndios às margens das rodovias do sistema Anhanguera-Bandeirantes. E quem tem mais detalhes sobre as queimadas e como fica o clima em todo o país nesta quarta-feira é a Luísa Cardoso na Previsão do Tempo. A Conab apontou que mais de 17% da área de milho segundo a safra em todo o país já foi colhida. E o tempo firme nesses próximos dias vai permitir que os produtores avancem com essa colheita não só do milho segundo a safra, mas também com o plantio do trigo que já passou de 78% da área e também a colheita do feijão segundo a safra e o manejo dos demais cultivos. Tempo firme na maior parte do país nesta quarta-feira. A chuva acontece no norte apenas de maneira mais irregular e de moderada a forte intensidade. O acumulado não deve ser muito expressivo nesta quarta, exceção apenas para o extremo norte do Amapá onde a chuva deve ser um pouco mais persistente. Na costa leste do nordeste a chuva diminui e além disso o acumulado também deve ser menos expressivo. A umidade relativa do ar em boa parte do Brasil central permanece abaixo dos 30%. Falando nas temperaturas também devem ser elevadas na região mais central do país onde o tempo está seco. Condição de temperatura elevada e tempo firme devem prevalecer mantendo os focos de incêndio para que eles se alastrem por conta justamente dessa condição ideal climatológica para essas queimadas naturais então atenção principalmente ao centro-oeste e a região do Mato Piba máxima de 32 graus em São Luís 36 em Palmas 34 em Cuiabá e no sul do país e áreas do sudeste as temperaturas devem ser um pouco mais amenas 26 graus de máxima em Porto Alegre e 21 em São Paulo lembrando que nesta semana a condição ainda vai ser de chuva concentrada no norte do país a costa leste do nordeste recebe entre 10 e 20 milímetros também num acumulado muito expressivo pensando que em um período de 5 dias e no sul 40 milímetros são esperados umidade muito bem-vinda para os cultivos de inverno não só o trigo mas a cevada aveia preta aveia branca e na região central do país tempo firme prevalece nesta semana e também na próxima olha só o mapa quase não muda de uma semana para outra até o dia 13 de julho a chuva acontece no sul do país mas avança também para áreas de Mato Grosso do Sul e São Paulo entre 20 e 40 milímetros são esperados essa umidade não serve para repor a água disponível no solo nesses estados mas pode refrescar os pastos e as lavouras principalmente de laranja e cana de açúcar no estado de São Paulo no norte do país a chuva até diminui acumulados menores em relação à semana anterior e no nordeste também 5 milímetros apenas na faixa do litoral região do Mato Piba área do centro-oeste e norte de Minas permanecem com a condição de tempo firme inclusive umidade do ar está baixa mas a do solo também isso pode prejudicar alguns produtores de milho segundo a safra feijão segundo a safra e também alguns de trigo no estado de Goiás que agora está com restrição hídrica também tá certo muito obrigada Luísa olha só um estudo de campo mostra que o biocarvão aumenta a produtividade do solo a renda de agricultores e ainda ajuda no sequestro de carbono uma junção de práticas sustentáveis que traz benefícios financeiros para a produção rural O biocarvão é apontado como uma das alternativas de sequestro de carbono sendo assim pode entrar no mercado de créditos de carbono e beneficiar ainda mais os produtores rurais por meio dos pagamentos por serviços ambientais como ele apresenta uma grande quantidade de carbono estável dependendo da produção também dependendo do processo que ele está produzindo mas em gerar o biocarvão tem um grande conteúdo do carbono estável e a gente pode imaginar que inserindo ele no solo ele de uma certa forma capta sequestra o carbono no solo então de uma certa forma ele pode entrar no mercado voluntário de carbono como está acontecendo nos vários países de fora e a esperança é que com o mercado crescente aqui no Brasil isso também acontece de acordo com o estudo o biocarvão apresenta uma prática mais ambientalmente sustentável por emitir menos carbono para a atmosfera e além disso o uso deste insumo para tratamento de pastagens para gado aumenta a produtividade do solo e também potencializa a renda dos agricultores quando você trabalha a terra e trabalha o capim o alimento o gado engorda com mais facilidade ele é menos estressado ele fica bem alimentado que é uma forma de conhecer que um animal está bem alimentado e você passar lá para as nove ou duas horas da tarde ele está deitado se ele está deitado porque ele está subido de alimentos necessários com a participação ativa dos produtores rurais o trabalho de campo foi realizado em uma fazenda em Itaguaí no Rio de Janeiro e comparou o impacto de oito insumos no cultivo de três tipos de capim forrageiro marandu paiaguás e piatã que são muito utilizados na pecuária aqui nessa pesquisa a gente testou diferentes formas de melhorar a qualidade da pastagem ao mesmo tempo que a gente tem uma redução nos custos associada a essa produção o biochá é uma dessas alternativas e quando ele é aplicado no solo ele pode trazer diversos benefícios pode melhorar a qualidade física do solo pode melhorar a química do solo através da retenção de nutrientes e também pode melhorar a saúde do solo através do aumento da atividade biológica desse solo o experimento de campo foi coordenado por pesquisadores do Instituto Internacional para a Sustentabilidade e do Núcleo de Pesquisa da PUC-Rio além de contar com a colaboração de pesquisa da Embrapa Agrobiologia e Solos E o Jornal Terra Viva vai ficando por aqui nós voltamos nesta quarta-feira às 18h45 da noite uma ótima noite para você e até amanhã então e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri